Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo pessoal, vamos aí de Goof Troop, jogando aí então o primeiro mundo. Vamos ver aí, vamos relembrar este grande jogo aí, um dos jogos mais amados do Super Nintendo Goof Troop. Fez aí a diversão de muita galera aí, nos anos 90, inclusive eu. Bom, dei uma jogadinha aqui antes, para não passar tanto fiasco. Vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Eu acho que sim, porque eu acabei de jogar. Bom, primeiro a gente vai voltar para cá. E pessoal, começando aqui com um negócio que eu acabei descobrindo, que eu não sabia como fazer aqui, não sei se tem gente também que não sabe. Vamos lá, como pegar aquele diamante ali no... Na parte de cima aqui, né? A gente sempre vem aqui primeiro, só que a gente fica aqui imaginando como é que pega aqueles dois diamantes ali, né? E agora eu descobri. Não lembro se quando eu jogava antigamente eu tinha descoberto isso daqui, não lembro mais. Mas enfim... Descobrimos agora, de novo, né? Novamente. De novo, novamente. Vamos lá. Pegamos também aqui as duas bananinhas. Olha, e eu já esqueci... Estou esquecendo coisa, cara. Já era para fazer isso aqui antes. Aí. Acabei esquecendo. A gente tira dali o barril e vem aqui e pega os dois diamantes. Vamos lá. Agora sim, vamos pelo caminho normal. Subimos aqui. Esses dois piratinhos aqui já não precisam matar ele. Vamos ignorá-los. Vamos ver. Epa, sai para lá. Eu acho... Deixa eu ver aqui. Ah, não. Vou colocar aqui primeiro. Essa abelha aqui, ela é meio nojentinha para... De vez em quando ela tira alguns... Beleza. Eu acho que eu já posso voltar agora, se eu não estou enganado. Vamos ver. Bom, não precisamos... E a gente tem que matar os piratinhos aqui, Felipe. Eita. Tem algumas coisas ali, mas eu acho que não vai precisar. Beleza. Agora a gente vem aqui... Coloca a tábua, né? Vamos ver o que tem aqui. Aqui dá para a gente pegar algumas coisas. Não precisava mais. Aqui a gente vai pegar uma chave, né? Vamos ver aqui. Esse quebra-cabeça... A gente tem que tomar cuidado, porque se errou uma, já era. Então esse seria o primeiro quebra-cabeça. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente chuta para cá agora, né? Ixi, eu acho que esse saco fez errado. Não. Ah, sorte que eu... Consegui vir a tempo. Beleza. Beleza. Deixa eu ver agora onde será que a gente tem que voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui. Já estou... Ah, não. Está certo. Está cá. Agora tem que ir para cima. Veja lá. Esse jogo é um labirinto. Tem que decorar bem aqui pra ... Vamos lá ... Beleza ... Nossa agora isso ... Opa ... Deixa eu ver aqui ... Será que o caminho agora é por aonde? Eu acho que é por aqui mesmo ... Nossa eu errei os dois ... Nossa eu esqueci de cavar ... Mas enfim ... Eu esqueci de cavar ... Vamos lá ... Vamos lá ... Vamos lá ... Se bem que ele também ... Nossa vai pegar uns itens ... Já ajuda ... Já ajuda ... E só sei que agora ... Eu não vou voltar mais ... Uh rapaz ... Errei ... Errou ... Ui ... Nossa eu não peguei ... É gostoso quando eles vêm perseguindo a gente ... Que você toma a distancinha ... Você vira e joga o coco na cabeça deles ... Hum ... Hum ... Aqui faltou um pequeno detalhe ... Ah tem um ... Tá ... Sorte que tem aqui ... Esse detalhezinho aqui ... Nossa ... Nossa ... Acho que eu ... Me empolguei aqui ... Beleza ... É ... Muito bem ... Mas ... Tá ... Ah ... Ah ... Ah ... Ah ... Mãe ... É ... Ah ... Ah ... É, agora a gente só vai. Nossa, eu tô errando que nem um cavalo, véi. Ah, rapaz, céu. Olha, que coisa, rapaz. Que coisa. Aí. Aí. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, tá ficando legal. Tá ficando legal. Aê, garoto velho. Diferentemente do HD, né? Vê se a gente consegue passar agora. Sem rodeios. Será que dá pra cavar aqui, cara? Com aquela... Com aquela pá. Aqui eu até já peguei a manha, já. Agora já nem esqueço mais, eu acho. Uxi. Mas não é pra morrer também, né? O cavalo, véi. Por que que eu já não chutei aqui, assim? Pra agilizar aí. Beleza. Roblox não curto não, viu? E fiz alguns tutoriais de Roblox aqui no canal, mas só tutorial só. Não no curto não. Eu acho, assim, um... Tá muito confuso, não sei lá. E você, você joga ou não? Não. Não. Tá muito confuso, tá? Dá pra gente anundar. Um pra lá, um pra lá, outro pra cá. Ah, entendi. Então, eu já tentei jogar, mas... Sinceramente, não gostei muito, não. Acho que o pessoal gosta, porque é online, né? Você pode interagir com outros jogadores e tal. E é um dos jogos mais famosos da atualidade, né? Bom, agora aqui. Por enquanto é só. Lá, errei. Dessa vez eu não erro. Vamos ver. Vamos ver. Puxa, fiz cagadinha aqui, hein. Puxa, fiz cagadinha aqui. Puxa, fiz cagadinha aqui. Morra. Sem vergonhinha. Opa, você escapou, então, é? Vem pra cá, venha. Vem. Vem. Puxa, pegou ele. Ah, não, não pegou. Achei que ia pegar em mim. Ah, eu também já... Já marquei. Já tinha que ter aberto aqui. Agora, já que estamos aqui, vamos pegar uma... Que a gente tem direito aqui, né? Pegamos dois itens. Ah, não é muito bom, não. Aê, garoto. Toma. Aqui é difícil, porque a gente não sabe quando eles vão chutar as pedras. Aí fazem cagada. Quebra-cabeça quatro. Acho que agora dá, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Agora eu tenho que voltar. Agora sim, voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, joga aqui, filho, pra mim, vai. Garoto velho. Tá me tornando um bom ajudante aí, hein? Aê, garoto velho. Limpamos. Uncharted não joguei ainda. A gente vai passar aqui a terceira fase de Goofy Troop. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos lá, então. Começando. E vamos lá. Abriu-se aí, né? A ponte pra gente passar. Vamos lá. 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 Esses piratinhos são o capiroto, hein? Esses bichinhos são atentados. Eu queria saber como é que pega Esses dois diamantes aqui, mas Será que eu tenho que acertar aquele quadro lá? Pior que não Pior que não, pior que não Tentei acertar o quadro ali, mas Não foi Pegamos a tábua No lugar da vela E a vela, eu acho que por enquanto Não vamos precisar dela Oi, canhãozinho Bom, essa parte também é um pouco Digamos assim Vamos matar o verde primeiro Porque o verde, eles São meio sacaninhas Eles jogam Eles jogam espada Então, nesse caso Deixa eu ver aqui Eu não posso jogar ali Ou posso? Ah, eu posso matar os dois aqui Pego a tábua Só que agora a gente tem um pequeno porém Fora a tábua Beleza Tem essa bolinha aqui que vem Não vai atrapalhar, né? Ali tem uma Uma escada ali, né? Tem coisas aqui ainda que eu não Descobri Pegamos mais uma chave E já usamos ela aqui Não sei se a gente vai precisar de dois Gato Batão Alguma coisa escrita Mecanismos de apertar Aperta os mecanismos na ordem certa Ah tá, é na próxima No próximo stage Então aqui a gente sabe Que é open Ah Eu falo E vou no lugar errado Eita Eita Veio Bicha dos em saco aqui Deixa eu pegar cuidado dele aqui Acho que o mais importante É uma chave, né? Se eu não tenho enganado É esse que fica Depois esse Depois esse E finalmente Será que eu pego esses vasinhos aqui? Será que tem alguma coisa? Eu vou sair daqui Que ele é meio que erigoso Aqui Acho que o pirata vermelho Ele acaba jogando Acabou jogando vaso Na gente Mas também Terrigir isso aqui Opa Não morre não é? Ah Se eu estiver rodando Não morre E vem aqui Usa a chave Vem aqui E pega o Só dá espaço Para mais Isso aqui é bom Estar jogando de dois Aqui E essa E essa E essa metade Tudo morto Vem aqui Utiliza a chave Vem ver Nossa Deixou meu negócio aqui E agora Voltamos lá Para pegar o ganchinho Eita Então vou parar agora Porque vai ser Muito doce Arrascado E agora Tem que fazer toda Belejo aqui De novo Foi fácil Extremamente fácil Para você E eu e todo mundo Cantar junto Toma Desavisado Toma 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 O outro canhão O próprio canhão Atirando No amigo dele Aí não dá Aí não dá Ah rapaz Como que eu Fui cair nessa Aí que nem um patinho Errei 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 Mas é só uma vez Só uma vez que eu errei Diamante Bom Aqui a gente precisa Aqui a gente precisa Ser um pouquinho Rápido E já é o chefe Vamos lá Chefe Aqui ó Aqui ó Vão ver vocês Nesse castelo Feito de pedra Vou amassá-lo com a costela Eita nós Vou te encher de medo Até o fim Vou te esmagar com a testa Vai com a costela Com a testa Isso é tudo Pra desafiar Que que é isso Gente certa Eita Opa Sai pra lá Desavisado Sai pra lá Desavisado Sai pra lá Desavisado Sai pra lá Ui Sai pra lá Que história é essa Hã? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que que há? Hã? Pensa que ia ser fácil Assim né Hã? Pensa que ia ser fácil Eita O que? Desistiu? Desistiu meu rei Desistiu meu rei Desistiu meu rei O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?